Esse chaveiro é o do Leandro. Mas alguém pode ter comprado o igual. Não. Esse chaveiro foi feito por um aluno do Leandro. Não existe outro. Anda, bolacha. Tá enganando quem? Fala lá, o carro do Leandro tá aqui, não tá? Cala essa boca, rapaz. Esse moleque tá muito folgado, hein? Tá demais, demais. Mas a gente pode começar a fazer ele ter um pouco mais de respeito. Pode começar o corretivo. Solta o garoto. Polícia. Certo, Pascoalete. Certo. Certo. Não, eu compreendo. Não, claro, claro, Pascoalete. Claro, claro. Aham. Aham, tá certo. Tá bom. Grande abraço, Pascoalete. Até logo. E aí, Adriano. Tiago. Bem, problemas? É, problemas. O Pascoalete ligou querendo saber sobre o curso de eletromecânica. Chato a beça, mas eu não podia mentir, né? E o que que tá pegando com o curso? Não tá pegando. Não pega nem no tranco. Ué, mas eu ouvi dizer que as matricôs estavam bombando que tal. Exato, estavam bombando até os alunos descobrirem que iriam ter aula com uma professora mulher. Ah, não. Fala sério, Adriano. É. Amor, ó. É. Não, e quando descobriram, a debandada foi geral. Não, só ficaram dois alunos, Tiago. Dois. Não acredito, cara. Cara, eu não consigo imaginar que a galera do Múltipla Escolha possa ser tão machista assim nesse ponto. É. E o pior é que o Pascoalete disse que se as coisas continuarem desse jeito, o curso de eletromecânica terá que ser cancelado. Eu nunca pensei que uma mulher pudesse incomodar tanto. Mas você não pode entrar no meu ferro velho assim, não. É... É propriedade privada. Esse rapaz aqui, o Cleiton, ele viu pelo muro e denunciou que vocês mantinham um amigo dele em cárcere privado. Diante do crime, entramos e constatamos você prestes a espancar o garoto. Ele... Ele invadiu a minha propriedade. Então vamos fazer o seguinte. Você dá queixa dele por invasão de propriedade e eu te prendo por agressão e cárcere privado. Que tal? Calma aí, doutor. Calma aí. Eu não sou, doutor. Eu sou investigador. Investigador Rajão. Tudo bem, seu investigador Rajão. Aqui ninguém quer confusão. Até o imóvel. Deixa quieto. Deixa quieto não. Rajão, o carro tá aqui. Eu tenho certeza. Esse comédia aí tá usando o chaveiro do Leandro. Caraca. Pior é que esse chaveiro aí é do Leandro mesmo, cara. Foi o moleque da comunidade que fez pra ele. Tu tava certo, fiel. Abre o pico, bolacha. Cadê o veículo? O que isso aqui quer, seu doutor? Quer dizer, esse é o seu investigador? Escuta aqui. São tantos carros. Se você tentar me enrolar, eu juro que eu arrumo um mandado. E reviro esse ferro velho de cima pra baixo. Eu tenho certeza que eu não vou encontrar só o carro do Leandro. No meio desse desmanche aqui deve ter muita motreta. Mas imagina, imagina se eu vou enrolar o cigarro. O que é que tá? Droga do carro, bolacha. Cadê o veículo? O derrotão, nós já desmanchamos o veículo todo e já enfiamos a lataria dentro da máquina. Eu não sabia que esse cara... Esse cara tá mentindo, Rajão. Tu dá aqueles traços 7-1 aí? Bom, se o carro já foi desmontado, você não vai se importar nem um pouquinho de eu dar uma olhada por aí, vai. Peraí, peraí. Ele só não disse que precisava de um mandado, mandado. Prendam ele por agressão e cárcere de viva. Não, 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 não. Tá na boa, tá na boa. Peraí. Tudo bem. Pode dar uma geral. Não vai adiantar nada mesmo. Tomara que eu não ache o mesmo, bolacha. Porque se eu encontrar esse carro aqui, a tua bolacha vai assar. Ah, vai. Então é isso. Eu vou perder meu emprego por ser mulher. Olha, Tuba, eu lamento muito, mas a decisão não está nas minhas mãos. Tem certeza, Adriano? É o Pascoalete que ele sente. Não, eu tô perguntando se você tem certeza de que lamenta mesmo. Mas você não sabe o quanto. Se o curso de eletromecânica for cancelado, você vai ter que ir embora. E aí eu não vou poder. Veja bem, aí os alunos, os alunos vão perder uma boa oportunidade por pura bobagem. Professora, acho que nós não fomos apresentados. Eu sou o Thiago. Ah. Professor de Geografia. É. Prazer, Thiago. Tudo bem. Duba, futura ex-professora de mecânica. Pois então, Duba, o... O Adriano, ele me contou sobre a reação dos alunos e é chato, mas não entrega os pontos não, cara. Oxe, às vezes dá um desânimo, sabe? Eu entendo, eu entendo. Eu também sofro preconceito, né, Adriano? Aham, aham. Eu sou jovem, tenho um jeito informal e às vezes os alunos acabam não me respeitando também por isso. E como é que você lida com isso aí? Não pode desistir. Tem que continuar trabalhando, dando o seu melhor, porque eles vão perceber que você é boa e você vai acabar conquistando eles. Eles vão te respeitar, cara. É batata, não tem? É isso, sabe? Eu vou continuar dando as aulas, assim. Eu vou tentar mostrar o meu valor, tentar trazer essa turma de volta. Pronto. Isso, isso. É assim que se fala, Duba. Mas e o Pasqualete? Ah, não, não. Não se preocupe. Eu vou conversar com ele e com certeza eu devo conseguir mais alguns dias. Ah. Pô, valeu, Adriano. Valeu. Você não vai se arrepender. Você vai ver, eu vou tentar trazer a turma de volta. Ainda não sei como, mas eu vou trazer. Você vai ver. Eu trouxe por você, Duba.